Bom dia gente, sejam bem com vocês Eu estou olhando aqui, tem muitas reclamações aqui no site do Reclame Aqui De entregadores aí dizendo que não está tendo corrida, não está tendo chamada Vamos lá, o que eu acho sobre esse assunto? Primeira coisa que eu vejo é que você pode concordar comigo ou não Presta atenção que antigamente só tinha alguns motoboys que rodavam em aplicativo Poucos motoboys, não era essa super lotação de entregadores agora Nem motoboy mais, agora chama entregador E o seguinte, são esses dois fatores A plataforma está cheia, a plataforma está com muita demanda de entregadores Porém não tem serviço para todos eles E outra coisa Outra coisa que eu vejo é o seguinte Eu era diamante, eu era diamante Sempre fui diamante E caí agora para ouro e consequentemente eu vou cair para o verde Por quê? Porque não tem corrida E simplesmente não toca Inclusive ontem eu estava numa região aqui de Brasília que toca muito A questão ali da região de Águas Claras Eu estava no meio do mapinha quente com a promoção de 2,50 a mais A dinâmica de 2,4 mais uma promoção de 2,50 Mas não tocou de jeito nenhum Não tocou de jeito nenhum Uma coisa que eu observei em relação a minha internet é o seguinte A Claro no mês de fevereiro Ela informou que o sinal dela caiu para todo mundo Sistema do Brasil Ela caiu por causa de uma manutenção que eles estavam fazendo na rede E desde que aconteceu isso o sinal meu ficou oscilando Tanto que agora eu fico para vivo ou claro Vivo ou claro A hora que tiver melhor eu ligo os dados móveis que eu achar que está melhor Entendeu? Outra coisa que está atrapalhando muitas entregas é o seguinte É o tal do golpe do entregador e o golpe do cliente Entendeu? Algumas cidades aqui, por exemplo, aqui em Salvador e São Paulo Tem muita reclamação de entregadores que chegam até a residência Aciona ali aqueles 10 minutinhos Ali na casa do cliente Aqueles 10 minutinhos esperando o cliente aparecer O cliente não aparece, os 10 minutinhos vão embora E eles vão embora com o seu pedido Eles cancelam o pedido Porque não encontrou o cliente E fica por isso mesmo Sendo que Às vezes eles nem tentam entrar no chat para poder falar com o cliente Ou mesmo ligar para o cliente E também tem aquele cliente esperto Que está pegando o pedido Está pegando o pedido Ele recebe o pedido Quando o motoboy vai embora Ele vai lá no suporte e diz que não recebeu o pedido Isso acontece na Uber, no iFood, na Rappi Isso acontece em vários E a questão é o seguinte Aí entra o problema Que o aplicativo ele não quer saber se você é motoboy e se você está certo Não Se o cliente reclamar, meu irmão Ele vai ficar do lado do cliente Você está entendendo? Vai ficar do lado do cliente Agora uma coisa que eu quero mencionar para vocês É uma coisa Agora outra coisa Preste atenção que tem muita gente Cara, muita gente não está conseguindo ter corridas Não está sendo chamado para fazer corrida Será que não tem pedido? Tem sim Olha só A Ubi publicou uma nota Referente aos seus resultados financeiros Segundo trimestre A Uber Eats Só para vocês entenderem uma coisa A Uber Eats Ela dobrou Ela dobrou Em 2020 E agora ela já dobrou novamente Agora em 2021 Os seus lucros Em relação a Uber Eats Coisa tal que ultrapassou Os ganhos que ela teve Com as corridas de carro Entendeu? Com as corridas particulares Ou seja Aqui ela já se entrega Corrida tem Entrega tem A questão A questão É que Alguns entregadores estão sendo beneficiados E outros não Entendeu? Olha só Março de 2020 Ela teve um lucro Ela teve um lucro Bruto De 10,2 bilhões De dólares Entendeu? Isso equivale a 54,7 bilhões De reais É dinheiro É dinheiro Entendeu? Olha só As pessoas mais confinadas Em sua casa Isso gerou mais entrega As pessoas não querem sair Por causa da pandemia Então elas chamam mais Os entregadores Né? Beleza Esse segmento De corridas De viagens particulares Ele foi afetado um pouco Só que em contrapartida Em contrapartida Olha só Interessante As corridas particulares Elas caíram Elas sofreram abaixo de 75% Isso lá em 2020 Agora O delivery subiu 106% Você está entendendo? Então Essa conversa Que não tem Não tem Não tem entrega Isso é balela Tem entrega E tem muita entrega A questão É que tem alguma coisa Com o aplicativo mesmo Que não está chamando Todos os entregadores Verifica a atualização De vocês Verifica se tem Atualização nova Ou se vocês estão Com atualização É velha Né? Antiga Olha também As suas taxas De De Aceitação Procure sempre Sempre está Entre 99% E 100% Cuidado Com as avaliações Que o restaurante Faz sobre você E também Sobre as avaliações Que o cliente Faz sobre você E isso joga Lá para o final Da fila Quando eu estava Diamante Era só ligar O aplicativo E tocava direto Agora que eu Caí para ouro Está quase chamando Quando eu caí para verde É aí que eu estou Preocupado Você está entendendo? Eu vou ter que trabalhar A conta novamente Para poder Voltar Chamar novamente Beleza? Isso aqui é só Um vídeo ilustrativo Do que está acontecendo Tamo junto Deixe o seu like Se inscreva no canal E ó Dá o joinha, né? Uhum Natal Para ganhar um milhão de inscritos Uhul Falou, pessoal